Atenção Brasil! As tropas do segundo exército, sob o comando do general Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara. E Jango foi derrubado. Porto Alegre, João Goulart fugiu para o Uruguai, seguido de Leonel Brizola e outros elementos do governo deposto. Assim sendo, declaro vaga a presidência da república. Quero dizer-lhes que neste momento recebo confirmação da prisão em Pernambuco do governador Miguel Arras. Vou te dar ideia do que foi o aparelho de repressão policial política montado durante os anos do regime militar. Eu calculo que cerca de 500 mil pessoas integraram esse sistema formidável de repressão policial política. Todo esse sistema se comunicava. Era o Senimar, era o CISA, era o CIEX, era o SNI, eram as polícias federais, eram as polícias civis, eram os ministérios das forças armadas, eram os ministérios civis. Todas essas estruturas de governo, desde o governo federal, desde a presidência da república, até o último policial do estado, integravam este aparelho de repressão. Curitiba, 10 de julho de 1991. Estes homens, testemunhas do mais severo período de repressão política no país, abriram ao público os arquivos da Delegacia de Ordem Política e Social do Paraná, atendida a DOPS. Por decreto, o governo paranaense garante a cada cidadão o direito a conhecer tudo o que o sistema de informações do estado reuniu a seu respeito. Além das fichas e fotos, a abertura da DOPS revelou a existência de uma cela camuflada, atrás de um armário embutido. Neste autêntico calabouço, úmido e sem comunicação, foram torturados e mantidos em cativeiro diversos presos políticos. Quando a passagem secreta foi revelada, alguns desses presos fizeram uma dolorida viagem ao passado. Essa cela camuflada por este armário, que é isso conta, mostrou claramente o que poderia ser feito, o que era feito naquela época. O que eles faziam, botavam duas latas de leite, três latas de leite condensado, cortado, com as bolas cortadas, e a gente pelado, descalço, em cima da latinha, descalço de pé, em pé, em cima, amarrado com o braço atrás, e curvado, sem se posicionar, sem poder se mexer. E qualquer movimento nosso era um cacetete deles, que dava uma cacetada, para não se moverem. E a gente sente aquela lata penetrar na carne, em pé da quente. E a gente começa a se amortecer ali, aquela é a primeira sessão, né? Dali eles vão para o afogamento, numa banheira, né? Com água, né? Então você joga ali dentro, começa a se acessar o afogamento, você chega ali para se acessar o afogamento, acompanhando pelo médico deles, né? Grande médico. E o médico deles vai acompanhando você, o seu estado físico, né? O seu estado de saúde, para ver se você não morre na mão deles, ali, naquele momento. Então, é pendurado no pau de arada, aquele pau de arada, também, formadamente, sem roupa, né? E começa a seção de choque elétrico e água, né? Eles vão jogando agora com a sua mangueira, né? O corpo todo, para a corrente, a corrente de voltagem, né? Que eles vão dar naquele choque, passar por dentro de todo o seu corpo, né? As 62 mil fichas amareladas pelo tempo e as 10 mil pastas, estão agora nesta sala, no Arquivo Público do Paraná. Dentro de 28 armários de aço, está a memória da repressão política no país, desde o Estado Novo, até os governos militares. O registro político mais antigo, data de 1936, é a ficha de Reinaldo Tá, um construtor de Ponta Grossa, taxado como comunista. A partir daí, o serviço de inteligência cresceu e passou a captar todas as movimentações intelectuais e políticas que influenciaram o país. Em diversas pastas, estão relacionados e suspeitos de terem colaborado com o nazismo ou o fascismo. Na realidade, bastava ter o sobrenome italiano, alemão ou japonês, para estar na mira do Estado Novo, um governo autoritário, encabeçado pelo presidente Getúlio Vargas. Reuniões de nazistas como esta, no Clube Concorde, em Curitiba, eram acompanhadas atentamente. As pastas provam que o Estado Novo se preocupava também em controlar as informações que vinham de fora, através das ondas de rádio. Nessas listas, estão os imigrantes que tiveram seus aparelhos confiscados durante a guerra. A abertura das fichas reacendeu a discussão em torno da passagem do médico nazista Josef Mengele, que é do Brasil. Conhecido como o Anjo da Morte, Mengele fazia experiências genéticas com crianças e mulheres grávidas durante a Segunda Guerra. Registros encontrados nesse arquivo indicam que ele teria morado no Paraná em 1968. Minguele é citado nestas pastas como Josef Kanat, um obscuro médico tcheco que teria clinicado em Mamboré, oeste do Paraná, no final dos anos 60. A revelação fez ressurgir a discussão sobre a presença nazista em algumas cidades paranaenses. Os escritores foram especialmente visados pela censura do Estado Novo. Mesmo um livro infantil como Peter Pan, de Monteiro Lobato, mereceu uma atenção especial do governo, que chegou a mandar retirá-lo das prateleiras. A justificativa do procurador do Tribunal de Segurança Nacional diz em um de seus trechos. É do programa do Estado Novo a formação de uma juventude patriótica e continuadora da tradição cristã, unificadora da pátria, na frase do presidente Getúlio Vargas. Ora, todo e qualquer escrito capaz de desvirtuar esse programa é perigoso para o futuro da nacionalidade. O nosso mal até aqui foi justamente dar liberdade excessiva aos escritores, quando é o livro o mais forte veículo de educação. Nas gavetas estão misturadas fichas de absolutos desconhecidos e personagens ilustres, como o pensador francês Jean-Paul Sartre, o revolucionário Che Guevara e o comunista brasileiro Luiz Carlos Prestes. Nós temos aí nas fichas muitos casos de pessoas que pediam certidões para fazer concursos públicos e simplesmente eram deferidas a própria certidão. Você não podia nem fazer concurso público. Você não podia ser professor, não podia ser promotor, juiz, não podia ser advogado do Estado, engenheiro, qualquer servidor do Estado em qualquer atividade, ou mesmo de firmas das estatais, ou de empresas públicas. Então, havia todo um trabalho para impedir e isolar esse cidadão e a sua família e seus amigos na comunidade. Isso feito através de processos muito sofisticados. Não era mais a presença física só do espancador, do torturador, mas agora através de todo um processo sofisticado de administração pública. O comunismo foi o alvo principal do Serviço Nacional de Informações. Basta examinar as fichas do arquivo da DOPS do Paraná para concluir que o SNI, controlado pelo Exército, foi o principal alimentador dos fichários espalhados pelo país. As informações não vinham apenas de dentro dos quartéis e delegacias. De todas as esferas da sociedade transpirava a delação e o medo imposto pela ditadura. Dentro das universidades nasceram núcleos de delatores que não pouparam o movimento estudantil. Um dos delatados é o médico José Ferreira Lopes, que nesta foto feita em 68, aparece enfrentando a PM com um estilingue em pleno campus da Universidade Federal do Paraná. Quando eu estava folheando os arquivos, eu tive uma grata surpresa, que foi identificar a estrutura da Universidade Estadual de Londrina e como ela funcionava de uma forma institucional como se fosse um órgão de repressão. E eu até fiquei surpreso também, porque até quando manusei as fichas, eu vi, por exemplo, no meu caso, informações de outros estados. Então existia, sem dúvida, canais que fluíam do estado para outro, o cidadão que estava aqui tinha passado por São Paulo ou tinha passado por Minas, qualquer estado do país, ele era devidamente informado. Tem algumas coisas interessantes, inclusive a abertura de entrada da Universidade, entendeu? De cidadãos que se tornaram universitários, que não tinham condições universitárias, foram aprovados no vestibular com o compromisso de servir como dedo duro. Nem mesmo os exilados estavam livres da perseguição. Nas passas que contém o dossiê do governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, está um documento oficial da Embaixada Brasileira no Uruguai. Em oito páginas, um diplomata descreve as atividades de Brizola e seus colaboradores no exílio. Datado de 1966, o documento foi distribuído à quinta região militar e, posteriormente, ao resto dos aparelhos repressores do país. A ditadura na América Latina foi realmente uma ditadura que usou os métodos antigos e também os métodos psicológicos mais modernos. Foi refinada. Foi realmente uma ditadura traiçoeira. Agora, o que nós podemos fazer? Três coisas essenciais. Eu vou nomear uma. Organizar grupos em todos os países que se comunicassem constantemente. Através de pombo-correio, através de reuniões secretas nas fronteiras. Assim, nós tínhamos doze grupos na Argentina, um no Uruguai, no Chile diversos, no Paraguai também. Por exemplo, um soldado que estava junto aos presos, torturados, era um jovem soldado, ele vinha às escondidas para mim e me trazia a relação dos nomes. No dia seguinte, eu estava com o general-chefe de São Paulo e do Mato Grosso dizendo, o senhor está torturando tais e tais e tais e tais pessoas. E disse, como é que o senhor sabe? Eu sei, porque alguém me comunicou. E é verdade. E se o senhor não desistir da tortura, eu vou levar isto à imprensa estrangeira. O principal da história da ditadura militar e da repressão, da tortura, do desaparecimento de pessoas ainda não foi contado. Vai ser certamente contado pouco a pouco. Em dezembro de 1990, foi reaberta uma gigantesca vala comum clandestina no cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo. Sob a terra, se escondia mais um capítulo vergonhoso da história do Brasil. Entre as ossadas de indigentes, estavam as de pessoas desaparecidas do regime militar. Com a abertura dos arquivos da DOPS no Paraná, pesquisadores paulistas acharam novos e importantes documentos. Documentos que podem ajudar a iluminar um pouco mais a escura versão oficial para os desaparecimentos políticos do país. O deputado catarinense Paulo Stuart Wright, caçado em 1964, desapareceu durante a ditadura. O governo sempre negou o envolvimento no episódio. Porém, esse boletim informativo e confidencial do Exército Brasileiro, datado de 1978, informe em sua nona página que Paulo Stuart Wright já havia morrido. Esse pontuário pode ser visto como a primeira e única comprovação oficial da morte de Paulo Stuart Wright. não é fácil a luta dos familiares, dos desaparecidos. O desaparecido é como se fosse uma pessoa que evaporou. O governo, o Estado, não tem a menor responsabilidade na prisão, no que fez com essas pessoas, no tipo de tratamento que deu e, quando matou essas pessoas, o Estado diz que elas sequer foram presas. é por isso que até hoje as famílias desaparecidas andam em busca de esclarecimentos. Dos 144, 66 são da guerrilha do Araguaia, daquele movimento armado que houve no Araguaia. 66 desaparecidos ali. Os outros 78 desaparecidos em cada canto deste país. Os órgãos de segurança sabem onde estão. E é por isso que um gesto, uma atitude, uma determinação de abrir esses arquivos para a sociedade mais do que o dever. É uma obrigação de um político que quer transformar o Brasil e fazer, impedir a volta do Brasil, daquele Brasil que a gente conheceu, da ditadura. Nós aprendemos com os nossos erros. E a primeira condição para que o erro se transforme em experiência é assumi-lo de maneira integral. A polícia do Paraná assume os seus erros, torna a pública uma experiência, incorpora na história com uma garantia. Arquivos ideológicos nunca mais. na luta pela liberdade somos todos irmãos. Não há diferença de nacionalidade, de língua, de cultura que possa limitar nossa identidade comum. Libertários. Todos irmãos nessa vontade de romper grilhões, de abrir as celas, de libertar a consciência para que floresçam a criatividade e a inteligência. Não queremos heróis, não queremos ditadores. Queremos um homem inteiro, livre, capaz de remover muros de opressão. Nossa luta não tem tempo, não tem fronteiras. Somos iguais quando libertários. É a história do homem, é a história da própria luta pela liberdade. Parar? Parar não para. Esquecer. Esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago, embora seja raro. Mas o homem não tem avesso. E o peso da pedra eu comparo à força do arremesso. Um rio só se for claro. Correr sim, mas sem tropeço. Se tropeçar, não paro. Não paro nem mereço. E que ninguém me dê amparo. Nem pergunte se padeço. Não sou nem serei avaro. Se caráter custa caro, pago o preço. Se caráter bombarda da rua. Se caráter custa caro, zostaou enopy 6 A CIDADE NO BRASIL